Salve, salve, galera linda do meu Pomar e Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Júnior Romero. E hoje estamos respondendo a pergunta da minha amiga, da minha querida amiga, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes do Paraná. Um abração, Paraná, que sempre acompanha a gente aí. Lá essa semana no Paraná está muito frio. Aguenta aí gente que vai passar essa frente fria se Deus quiser. Tudo vai melhorar. E hoje ela me perguntou o seguinte, na realidade hoje não, foi ontem que ela me perguntou. Júnior, e aí, se você não tivesse vaso, se você não tivesse nada, se você só tivesse garrafa pet ou pote de sorvete, em qual você plantaria? Eu achei muito interessante essa pergunta. E com certeza, essa pergunta virou vídeo pra gente conversar aqui no Pomar e Hortem Vasos, tá? Gente, e aí? O que que é melhor? Plantar na garrafa pet ou no pote de sorvete? Depende. Depende. E antes de responder essa pergunta, a gente vai responder a pergunta, não tem problema nenhum. Fiquem aqui que a gente vai responder essa pergunta. Mas, antes de tudo, a gente vai ter algumas considerações a fazer aí sobre esses dois produtos. Primeira coisa que a gente tem que falar, sobre a altura dele. Então, depende de como você vai plantar a garrafa pet. Se você vai plantar ela deitada ou se você vai plantar com ela em pé, tá? Já adianto pra vocês que ambos os materiais têm a sua serventia. E a gente usa no Pomar e Hortem Vasos os dois materiais, tá? Claro, pra cada um tem uma serventia. Como eu já disse, não dá pra gente usar pra tudo quanto é coisa. Então, eu não vou plantar coisas grandes numa garrafa pet nem no pote de sorvete. Pra plantio, gente, de hortaliças, eu preferiria o pote de sorvete, tá? Então, é muito fácil alocar, por exemplo, umas mudas de tempero aqui, aromáticas, salsinha, cebolinha, coentro. Então, uma hortaliça, um pé de alface, dá pra gente plantar num pote de sorvete. Um pé de morango, dá pra plantar também. Então, se vocês me perguntam assim, qual você escolheria pra plantar? Eu escolheria pra plantio de mudas, pra fazer mudas novas e pra plantar uma ou outra hortaliça que não cresça muito o pote de sorvete, tá? Por vários motivos. Primeiro motivo é que ele é um material mais resistente, mais fechado. Tem essa camada aqui que protege de ele ficar esgarçado. Porque depois que você corta a garrafa pet, gente, ela fica toda aquela molengona, né? Molenga, molenga. Então, fica meio ruim de segurar. O pote de sorvete já é mais parecido com o vaso. Tem uma boca maior. Agora, se você virar aqui a garrafa pet pra plantar assim, ah, vou plantar a garrafa pet deitada. Aí ele vai ficar mais baixo. Essa aqui é a maior que tem, tá, gente? É de 3 litros e 50. Por isso que ela tá quase do tamanho do pote de sorvete, ó. Mas a garrafa de 2 litros normal vai ficar muito mais baixa que um pote de sorvete, tá? E mesmo que você plantar ela, você vai ter que tirar uma parte, a parte de cima. E aí ela fica mais baixa ainda que o pote de sorvete. Então a gente dá preferência pelo pote de sorvete por causa da altura. Agora, se você for plantar um tubérculo, não é aconselhável. Mas eu ainda preferia plantar na garrafa pet. Então pra hortaliças e pra fazer mudinhas novas, o pote de sorvete, tá? Pra plantar um tubérculo, por exemplo, uma cenoura, uma garrafa pet em pé. Eu discordo totalmente de usar a garrafa pet deitada, gente, tá? Então se for pra usar a garrafa pet deitada, prefiro em todas as possibilidades o pote de sorvete. Além de tudo que eu não falei, o pote de sorvete não pega tanto sol na terra. Porque isso aqui é um produto transparente. Eu posso ver vocês por aqui, vocês podem me ver. Então pega muito sol, a terra resseca demais na pet. Tudo bem que você pode pintar, pode fazer alguma coisa. Mas esse aqui já vem pintado, já vem pintado de branco, amarelo, azul, com a cor que você quiser. Então, por isso eu prefiro o pote de sorvete, tá? Agora, pra plantar um tubérculo, você não consegue plantar uma cenoura, se não for aquela mini bem redondinha, num pote de sorvete. Você vai ter que plantar numa garrafa pet em pé. Aí em pé sim, a garrafa pet tem muita serventia. Principalmente pra fazer mudas, gente. Pra fazer mudas de estaquia. Pra você fazer alporquia, às vezes na própria árvore você coloca a garrafa pet. Pra você pôr um galho pra enraizar, só que sempre em pé. Sempre na vertical, tá? Então, por exemplo, aqui ó. Um galho pra enraizar na garrafa pet. Tudo bem que essa eu cortei pequena, mas porque ela já tava com... eu coloquei depois. Mas pra você enraizar, você deixa um pouquinho maior assim. Tem mais terra pro galho fixar as raízes. Você deixa um teco de terra embaixo, ou substrato embaixo. E vai ficar mais fácil pra enraizamento. Tipo assim, tá? Agora, você pode plantar tubérculos também. Então tem várias funcionalidades a garrafa pet em pé. Você pode cortar da altura que você precisar dela. Você quer uma altura um pouco mais alta. O único ruim é que ela empedra a terra. Se você não colocar uma terra bem solta, um substrato bem aerado aí. E alguma vermiculita pra manter essa terra solta. Ela empedra, tá? Vai pegando sol, vai pegando sol, vai pegando... Empedra e fica horrível. As suas raízes não conseguem mais crescer e se desenvolver aqui dentro. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então tem os prós e tem os contras do negócio. Então, pra fazer mudas, na vertical, aí sim a gente escolhe a bendita garrafa pet. Agora, pra plantio de hortaliça, olha que bacaninha, gente. O nosso canteirinho. O vídeo da cebolinha que a gente fez, aqui ó. Bonitinho, né? Já tem aí as cebolinhas que depois você pode tirar daqui e colocar num lugar maior. Mas ela já vai crescendo aqui, dá uma segunda... Depois do transplante inicial, você já dá uma segunda vida pra ela aí, ó. Dá uma terra bem forte aí. E ela aloca um tempo aqui tranquilo. Tá bom? Então, os dois materiais, Marielo de Lourdes, podem ser usados. Podem ser usados bastante. Só que cada um no seu quadrado. Cada um tem a sua serventia. Agora, se você me falar assim, ah, Júnior, pra plantar realmente uma planta, a gente brinca. A gente faz. Eu já mostrei pra vocês várias vezes. Couve na garrafa pet. Rabanete na garrafa pet. Cenoura na garrafa pet. Pimenta na garrafa pet. Tomate. Eu já tenho vídeo de tudo isso aí no canal pro Mario Hortem Vados. Aqui no nosso canal tem. Se você procurar qualquer coisa na garrafa pet, você vai achar. Mas é brincadeira. A gente faz controlado. A gente cuida muito bem na terra. A gente toma. Não deixa lá de bobeira. A gente vai dando o maior cuidado possível. Pra aquilo ali ficar bonito pra vocês verem. É uma brincadeira. A gente faz. E se você também tiver esse tempo pra cuidar dela, vai ficar igual. Não tô falando que é impossível. Mas não é a melhor coisa. Eu escolheria um vaso mesmo. De 10, 15, 20, 30, 50, 100 litros. Um bagulho grande mesmo. Quanto maior, você planta mais coisas. Você planta coisas maiores. Frutíferas. Igual a gente mostra pra vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Espero que tenha respondido. Maria Lourdes. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado a vocês aí de Curitiba, do Paraná. Que nos assistem. Obrigado ao Brasil inteiro que tenha assistido a gente. Um abração. Fiquem com Deus. Quem puder, dá aquele joia pra gente. Se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever. Deixa a sua perguntinha. Às vezes eu não respondo na hora, mas a gente lê, faz um vídeo, explica numa outra situação. Fala generalizado em outra situação. Sempre pra ajudar vocês. Tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.